Neuza sofreu um derrame há 11 anos durante a gravidez. Ela chegou a ser transferida para 5 hospitais em menos de 24 horas. A criança nasceu prematuramente mais saudável. Já a mãe perdeu o movimento das pernas. O marido não pôde mais trabalhar, pois passou a assumir as obrigações da casa, além de cuidar da filha e da mulher. Eu não posso nem trabalhar registrado, porque quando você arruma uma pessoa para cuidar dela, ela quer um salário, mais que um salário, né? E fazer o quê? Eu gostaria de ter uma ajuda de todas as pessoas aí e dar uma mão para mim. A rotina de Eduardo começa às 5 horas da manhã, quando Neuza precisa trocar a fralda. No mínimo, são necessárias 4 fraldas descartáveis todos os dias. Com a intenção de dar um pouco menos trabalho para a família, Neuza sonha em ter uma cadeira de roda elétrica, mas não tem condições para comprar uma. Para sobreviver, a família conta com a ajuda de conhecidos, para conseguir fraldas, alimentos e remédios. Eu preciso mais remédio, fralda, cesta base, um tratamento, né? Médico nos postos para poder passar por médico. Cada 6, 6 meses eu tenho que passar por médico, fazer um exame de urina, exame de sangue, cada 6, 6 meses eu tenho que fazer.